Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já tem muito tempo que eu não dou as caras por aqui, então comecei a gravar esse vlog porque eu tô com saudade, quero bater papo, quero compartilhar com vocês o que eu vou fazer hoje. Eu já fui no correio tentar enviar essa caixa aqui, só que eu acho que não vai compensar porque eu vou ter que pagar muito pra poder enviar de volta. Eu comprei um negócio pela Amazon, depois eu vou ver se eu mostro pra vocês o que é, vou abrir a caixa e vou mostrar. É uma coisa que eu queria há bastante tempo, decidi finalmente comprar, aí quando chegou, o trem chegou com defeito. Eu fiquei tão decepcionada, tão triste. Ai, minha Maria! Aí eu pedi pra fazer o envio de volta pela Amazon, mas aí é pelo lugar onde eu comprei, sabe? Então, é na Itália, o negócio tem que mandar pra Itália, não tem que mandar pra Amazon, um rolo todo. Vou ver depois o que eu faço com isso, porque eu queria o trem certo, né? Paguei um absurdo de transporte e agora eu teria que pagar novamente, praticamente, mais, aliás, do que eu paguei pelo negócio em si. Então, não compensa, sabe? Menino do céu, eu fiquei muito decepcionada. Vamos lá fazer o quê, né? Aí, eu já passei também na loja de material de construção, deveria ter mostrado lá pra vocês aonde que eu compro essas ripinhas aqui, ó. Tá vendo? Mexendo aqui. Comprei mais duas ripinhas porque nós estávamos fazendo... Eu falo nós porque eu só fico gerenciando. Meu irmão fala que eu fico lá só supervisionando. Eu decidi fazer um... Como é que chama aquilo? Boaz e rir? Mostrei até lá no Instagram. E eu fiz primeiro no hall de entrada. Eu falo eu, mas não. Foi mais o meu irmão do que eu. Eu só pintei. Mas ele que fez tudo praticamente. Mas nós dois juntos, porque aí a gente fica lá fazendo junto, sabe? Conversando, batendo papo, rindo. E eu auxiliando. Então, é bem mais fácil fazer esse tipo de projeto. Então, aí nós fizemos esse boaz e rir na entrada. Eu amei. E depois eu decidi fazer algumas paredes lá da sala da frente. Já está pronto. Mas só que um ficou um pouco torto. E só depois que a gente viu. Então, nós vamos consertar aí. Depois eu mostro pra vocês. Mas vamos aqui agora na action ver o que tem lá. E acompanhar meu dia. Espero muito que vocês gostem. Bora? Final do ano chegando. Gente do céu, como passou rápido. O Matheus pediu pra eu comprar esse negócio aqui, ó. Que são essas bolinhas, tá vendo? Que são cobertas com chocolate. Mas tem uma espécie aí. E eles adoram. Então, pediu pra eu comprar. Vou levar um saquinho. Tem assim também. Sem estar com chocolate, tá vendo? Mas eles adoram lá em casa, assim, com chocolate. Olha esse daqui. Com trufa. Nossa, vou levar esse aqui também, hein? Nossa, olha só que linda. Essa bola aqui de Natal. Gostei. Não tem nenhuma aberta aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá fechada aqui com durex, né? Mas olha só. Ai, que fofura. Muito linda, né? Olha esse daqui. Bora ver. Deixa eu ver. Ó, luzinhas. Legal, né? Aqui tem mais coisas de Natal. Aqui tem vários ornamentos pra pendurar na árvore. Olha as borboletas. Já tive. Agora, olha que fofura. balerina. Balerina. Olha que interessante. As máscaras. Aqui já acabou, né? Mas são do mesmo tamanho. Pena que só tem essas duas cores, viu? Não é? Podia tanto ter dourado. Diferente, né? Olha que fofura. O que é mais? Um monte de coisa aqui, gente. De Natal. Oh, meu Deus. Ah, bonitinho demais. Olha. Fofinho. Olha aqui. Olha o legal, ó. Pra pendurar na árvore, né? Tem diferentes. Olha esse azul, que lindo. Gostei desse azul, ó. Tem o verdinho. Eita. Tão lindos, né? Olha. Eita, tem outro tom de azul. Que enganchou aqui. Ih, tem rosa também, gente. Pera aí. Olha. Ah, tem vários, hein? Gostei. O que é isso aqui? Ah, vela. Deixa eu ir. O que mais? Tem pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinha. Ai, que fofura. Bonitinho demais, né? Eu não tenho nenhuma louça temática. Não tenho de Natal, não tenho de Páscoa. Olha esse prato que lindo de melamina. Muito bonito, né? Gostei. Aí tem assim, ó. Agora eu vou ver se eu vou encontrar alguns pratos. Porque eu tenho o suporte pra próxima, né? Seria interessante decorar com alguns pratos natalinhos. Ai, que bonitinho. Olha aqui as xícaras, gente. Achei esse aqui super interessante, ó. É um set de três xícaras, né? Mas cada uma é diferente. Achei muito fofinho. Gente, essa aqui tá linda. Aliás, todas elas. Olha só. Cada uma é mais fofa que a outra. Isso aqui também é bem interessante, ó. Colocar umas bolas, né? Enfeites. Vou usar na cozinha também. O que mais? Olha só essa forma aqui. Também é de melamina. Legal, né? Forminhas. Essas aqui de silicone. O que mais? Um monte de coisa, gente. Acho que eu mostrei o que eu mais achei interessante aqui. Ó, esse aqui também. Bem legal, né? Três latinhas. Lindinha. Bolinha. Está chovendo. Eu acabei de comprar uma tinta aqui pra pintar o quarto de Breno. Ele quer pintar o quarto. Acabei passando na loja de material. Acho que eu sou aqui perto de casa pra poder fazer isso. Agora eu vou sentar no carro. Porque tá entendendo? Agora eu vou passar aqui no supermercado pra pegar um pãozinho que eles têm aqui. Uma delícia. E um pão francês também. Aproveitar que está sem música. Eu acho que eu já dei essa dica aqui. Mas deixa eu dar de novo. Quem gosta de espumante, assim, mais docinho. Esse daqui, ó, é uma delícia, viu? E é... Eu tô aqui no supermercado Call Right. Vou ok. Três e cinquenta e nove. Tá vendo? Eu acho que o Dádica foi lá no Instagram. Ai, ai. Mas é uma delícia, viu? Vou até levar. Porque eu sempre gosto de comprar, tipo assim, uns quatro de uma vez pra deixar em casa, sabe? Porque às vezes chega alguém e é tão gostoso a gente oferecer, né? Alguma coisa legal. Vou levar porque eu amo... É docinho, viu? Então, se você gosta de mais adocicado, esse aqui é uma ótima dica. Entrei só pra comprar o pão. Já tô levando o negócio. Nem trouxe a cola, viu? Ai, meu Deus. Aqui também tem uns biscoitinhos. Uma delícia. Que parecem mais, assim, caseiros, sabe? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Mais ou menos assim. Esse aqui são mafos, ó. Esse aqui, sem mais. É dessa marca aqui, ó. Alicias Cookies. Que tem alguma variedade, sabe? Que é bem gostoso. Só que só tem isso aqui. Isso aqui eu tenho lá em casa. Ai, que pena. Deve ser gostoso também. Esses negócios. Acabei de chegar aqui em casa. E aí, eu vou colocar aquelas balinhas, biscoitinhos que eu comprei lá na Action. Ó, que eu mostrei pra vocês. É, crado no outro. Vou colocar aqui nesse... Comprou. Eita. É tudo de saquinho. Deixa eu ver se o outro da trufa também é. O cheiro é tão bom, gente. Cheiro é uma delícia. Ah, o da trufa, né? Não. Então, vou colocar aqui. Achei essa minha vasilha aqui, ó. Loja de segunda mão. Cada uma mais lenta que a outra. Achei três, mas já tem tempo, viu? E achei em dias separados, diferentes. Olha só. Meninas, tá cheirando demais, viu? Acho que eu vou abrir um desse aqui. Pra poder colocar. E mostrar pra vocês. Ó, tu vem com chocolate assim, tá vendo? Chocolate ao leite, branco. E o chocolate escuro. Isso aqui vai acabar no sentado aqui, viu? O povo adora. Final de ano. Cheira. Isso aqui. É uma delícia. Aí eu comprei. Condicionador. Da Dove. Que estava lá. Com preço muito bom. R$1,99, gente. E o shampoo, acho que R$2,29. Comprei. Comidinha pra gata. Cola. Sabonete líquido. E comprei. Esse. Eu esqueci o nome em português agora. Eu só sei. Em inglês. Que vergonha. Soldadinho de chumbo, será? Que bom, gente. Comprei esses bonecos aqui. Que eu não tô lembrando o nome agora em português, tá? E eu comprei só um. Porque eu já tenho dois. Aí eu pensei assim. Eu gosto sempre de comprar o pazinho. Mas aí eu posso colocar dois, né? Porque tem dois modelos. Tem esse modelo aqui. Tem um com a coroinha, sabe? Aí eu posso colocar dois em uma ponta. E um na outra. Pra poder fazer, né? Uma composição legal. E aí ainda tinha lá. Eu trouxe esse daqui. E não trouxe aqueles pequenininhos. Fiquei na dúvida. Eu pensei em trazer os pequenininhos. Pra poder pintar. Só que eles tinham aqueles cabelinhos. Eu acho que se eu tentasse tirar. Não sei se ia ficar legal. Já vi várias pessoas fazendo isso, sabe? Pintando assim da cor da decoração. Que a pessoa vai fazer. E aí eu não trouxe. Mas esse aqui foi R$2,99. E o pequenininho era R$1,69. Esse aqui é muito maior. Por isso que eu fiquei assim, meia na dúvida. Mas não. Então comprado o maior. E aí tem um efeito mais interessante, sabe? Porque você pode pintar de azul. No caso, se você for fazer a decoração azul. Da cor da sua preferência. Eu vi o pessoal também passando uma cera. Pra poder ficar um pouco mais escuro. Mas assim, ele tá no natural, neutro. Também é bem legal. E para que serve? Pois é. Eu acho que esse é só decoração mesmo. Mas tem uns que são pra poder... Quebra-nose! Isso! O nome desse bonequinho é quebra-nose. É verdade. Isso! Só que esse é de madeira, né? Só decoration mesmo. Legal, né? Lembramos o nome do negócio. Quebra-noses. Né, Ti? Né? Deixa eu mostrar pra vocês a minha mais nova obsessão. Que são esses pratos aqui. Eu encontrei esses pratos aqui, ó. Ros, medalha. Esse daqui, eu encontrei quatro iguais. Mas foi numa feira. E esses outros, eu entrei numa loja de segunda mão e eu encontrei esses outros todos. São todos diferentes. As estampas são todas diferentes, sabe? E aí eu tentei distribuir aqui da maneira que ficasse melhor, sabe? Ficasse em harmonia. Gente, deixa eu mostrar esse prato aqui pra vocês o tanto que ele é lindo. Olha só. Menina, deu uma sorte em encontrar esses pratos. Porque eles são difíceis de encontrar. E geralmente também quando encontra eles são bem caros. Mas eu encontrei num preço bem camarada mesmo. Por isso que eu trouxe todos esses no mesmo dia, viu? Dei uma sorte tão grande. E lá, no dia, tinha também as xícaras com o bule. Mas eu tava tão focada nos pratos que eu só trouxe os pratos. E eu consegui fazer essa decoração aqui no meu suporte. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de onde eu mostro todo o passo a passo desse suporte aqui de pratos, tem aqui no canal. É só você conferir, tá? Eu fiz aqui pra esse espaço. E eu amo decorar. Antes tava com azul e branco, sabe? Mas aí, como eu entrei na onda desses pratos aqui, eu encontrei e mudei a decoração. Eu acho que agora pro Nadal também eu posso ver se eu faço alguma decoração legal aqui. Apesar de que eu não tenho nenhum prato de Natal. Mas bora ver o que eu faço, né? O que vocês acharam, gente? Os pratos? Ai, são lindos, né? Rose Medallions. Ah, tem esse daqui também, ó. Que é lindíssimo. Como eu distribuo ele ali pra poder ficar de forma harmônica, né? No suporte pra pratos. Eu coloquei esse daqui em cima do meu exaustor. E, gente, quem lembra desse vazinho? Olha só. Ficou legal aqui com esse outro que eu encontrei também numa loja de segunda mão. Aí eu decorei aqui assim, tá vendo? Pra poder ficar ornando com os outros pratos ali no suporte. Amei, viu? Uai, você tá de castigo aí? Parece que tá de castigo. Presta atenção. Olhando pra lá. Gente do céu. Ó, a caixa que eu fui, né, tentar devolver é dessa marca aqui, tá vendo, ó? Veio da Itália. E o negócio veio muito bem embalado. Eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês direitinho. Mas é um negócio bem pequenininho. Consegui tirar de todo esse plástico que veio. Presta atenção, o negócio é pequenininho, mas veio bem embalado. Gente, presta atenção. É esse daqui que eu queria. Não sei o nome disso daqui, mas eu queria muito o negócio desse. É difícil encontrar aqui, sabe? Aí eu encontrei na Amazon, mas é desse, revendedor. E aí eu percebi que tem uma diferença, tá vendo, ó? Não sei se dá pra vocês verem. Que essa parte aqui não tá igual essa aqui, tá vendo, ó? Ai, como eu fiquei frustrada. Agora o que eu posso tentar fazer é tentar, né, tirar e colar novamente pra poder ficar simétrico. Eu nem precisei tirar do plástico, porque quando eu bati o olho eu vi. Agora eu vou ver se eu tiro do plástico pra ver se é isso mesmo. Olha só. Dá pra ver nitidamente, não dá? Ó, eu comprei dois e vocês estão vendo que até a embalagem, né, o plástico é diferente. E eu tô percebendo também que esse aqui é mais escuro que esse. E aí eu tava tentando estudar aqui, né, que se eu cortasse e colocasse de novo, né, poderia ser uma solução. Mas ele tem um acabamento aqui e aí eu não vou conseguir pintar da mesma cor. Ai, que pena, viu? Meu Deus do céu. Ai, ai. Tirei o plástico pra eu poder ver melhor e também pra eu mostrar pra vocês. Mas olha só, gente, tá dando pra ver nitidamente que essa parte daqui foi colada errada, tá vendo? Que essa aqui tá direitinho. Só que esse aqui, ó, não. E ainda, pra piorar, o trem tá descascando, né, brinquedo. Não, viu? Cada uma. Ai, ai. Né? Será que eu consigo descolar isso e colar novamente? Aí passa outra tinta, sei lá. Porque é pra usar assim, tá vendo? A intenção era colocar alguma coisa aqui, né? O pessoal coloca prato ou um vaso, alguma coisa assim. Ai, tão lindo, mas... Tá me dando um perrengue. Eu quero pinturar alguns pratos aqui nessa parede. Aí eu coloquei um ali só pra ver como que ia ficar, porque tinha só um preguinho. Agora deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, é isso daqui que eu queria, tá vendo? Ó, mais dois, né? Ai, ai. Também posso usar só um, né? Se eu não conseguir consertar o outro. Bom dia! Hoje é sábado e eu vim aqui mostrar justamente isso daqui. Gente do céu, olha só que lindo esse brinco que eu encontrei na loja Zema. Super baratinho e traz assim um impacto, porque ele é pequeno e grande ao mesmo tempo. Super leve. Eu amo bijuteria, gente do céu. Eu até já fiz bijuteria pra vender. Eu acho que eu tinha que ter uma linha de bijuteria. Mas só de brincos, porque eu amo brinco. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente coloca um brinquinho, né? E aí eu já estou arrumada aqui, vou ali comprar uma meia calça e tenho que comprar também desodorante, essas coisas, sabe? Então, já estou pronta. Mas vou adorar saber o que vocês acharam aqui do brinquinho. Eu gosto de passar essas dicas, né? Porque ele é tão baratinho e é tão bonito. E eu acho que, independente de onde que a gente compra, sabe? Pode ser barato, mas você sabendo escolher as coisas, nunca que vai parecer barato. Então, eu gosto muito de passar essas dicas pra vocês. Eu amei, viu? Eu estou vivendo nessas blusinhas que eu comprei lá na Primark, viu? Porque elas são super confortáveis e tem uma corzinha. Eu coloquei hoje essa calça da Zara. E o que nos pés? Meu sapato tinha oncinha pra dar uma incrementada aqui no visual. Gente do céu! Vai gostar de oncinha assim lá longe. Eu acho que é um neutro, né? Eu estava louca por um tapete de oncinha e aí eu encontrei esse daqui. Só que esse aqui é muito pequeno pro espaço e eu não consigo encontrar um outro que eu goste. É um pouco maior. Lá onde que eu encontrei esse tapete aqui foi na loja Lembaker, se não me engano. Isso, foi na Lembaker. E aí, lá tinha um outro que era um pouco menor e aí eu pensei em costurar os dois, sabe? Pra fazer um tapete maior pra colocar aqui. Porque aqui eu preciso de mais um tapete. E como eu mudei aqui um pouco, ficou meio que desproporcional, né? Pro espaço. Aí eu precisava de um tapete que viesse daqui até lá pra poder trazer uma harmonia. Mas eu simplesmente amei esse tapete. Gente do céu! Tá todo sujo ali, mas é essa a intenção, né? A gente entrar e limpar o pé aqui. Nossa! Hoje está um lindo dia de outono. O céu aberto, sabe? Faz toda a diferença. Olha, eu gosto dessa marca aqui de desodorante, tá vendo? É natural. E eu acho que eu vou levar esse daqui. Porque ele é de lavanda e não sei o quê. Ah não, vou levar o de jasmin. Eu gosto de jasmin. Gente, eu amo jasmin. Ó. Jasmine e wood madeira. Amo. Uma pena que não tá na promoção. Geralmente é comprar um e ganhar outro, sabe? Mas vou levar esse daqui. Que eu amo. Aqui de vez em quando eu encontro uns brincos bem bonitos. Olha só. Eu tenho esse daqui e esse outro de cima. Só que o de cima é furta-cor. Olha aqui esses. Tem até de Natal, né, gente? Tem alguns que são banhados a ouro. Tem vários. Pra quem ama bijuteria. Olha aqui. Encontrei assim um parecido lá na Action ano passado. Nossa, mas esse aqui tá muito bonito, hein? Quinze euros. Bora ver. O que mais? Estou preparadinho por cômodo, tá vendo? Ai, olha isso. Que diferente. Tem uma pessoa concentrada aqui, ó. Será que é que tá fazendo? Não, né? A nossa pastela. Vai sair pastela de que hoje? Presunto e queijo. De banana. Com Nutella, né? Com Nutella, é. O pessoal adora. E de queijo. É. Grossê, né? Por causa de quê? É vegetariano. Vai fazer pastela de queijo dele. Ó, eu compro a massa congelada. E aí, depois é só tirar e cortar, tá vendo? Preencher com o que você quiser, né? Ai, tão bom. Meu Deus do céu. Essa massa é uma delícia, viu? Comprei isso pra mercado lá em Bruxelas. Olha só como os pastéis estão ficando. Deu água na boca, viu? Faltou só o cal de cana. Gente do céu. Pastel é bom demais, né? Aqui em casa, todo mundo ama, viu? E pra terminar o final de semana, no domingo, eu fui passear com o Breno e com o meu irmão numa loja de decoração e plantas lá na Holanda. Eu fui na Holanda porque é mais perto daqui de casa, mas tem a mesma loja na Bélgica. Ela se chama Intratan. Daí, eu aproveitei pra poder mostrar algumas coisas pra vocês de Natal. Gente, já tem muita coisa de Natal. Aliás, já estamos quase no Natal, né? Passou muito rápido. Então, eu decidi mostrar aqui algumas coisas que eu achei interessante pra vocês. Eu gosto muito de ir nessas lojas, né? Pra poder ver a tendência, pra poder pegar inspiração. Eu acho que sempre vale a pena o passeio. Tinha tanta coisa linda pro Natal. Eu peguei essa árvore aqui pra poder mostrar pra vocês, porque eu achei interessante. Que eu acho que ela é um fácil, faça você mesmo. Olha só, utilizando somente fitinhas. E presta atenção o preço. Essas vilas que eles montam são tão interessantes pra gente ficar olhando, sabe? Dá pra passar horas olhando essas vilas de Natal. Tinha muita coisa linda. Outra coisa interessante é se você tiver criança, lá nessa época do ano tem um trenzinho, tem um carrossel, tem um restaurante, tem outro lugar pras crianças brincarem. Então, é um excelente lugar pra você fazer um passeio em família. Gente, então por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado de passear comigo nessa loja e também gostado do vlog. Muito obrigada pelo carinho, pela presença. Se você gostou, já deixa aquele joinha do incentivo, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!